E aí, entrou onde? Medicina Paulista! Curso Objetivo Santos, o maior índice de aprovação do vestibular 92. Por que eu passei na Federal do Rio? Porque eu fiz o curso Objetivo. Gente, foi o Objetivo que me colocou na Medicina Pinheiros. Entrei na pole, porque quem realmente entende vestibular é o Objetivo. Faça cursinho com quem entende de vestibular. Objetivo Santos. Como é treinar Medicina? Fazendo Objetivo, é claro. Realmente, o Objetivo foi a arrancada final que eu precisava para conseguir a minha vaga no Unicamp. O Objetivo foi a maior demonstração de competência em ensino que eu tive na minha vida escolar. A competência e a qualidade de ensino do Objetivo foram que me botaram na pole. Aê! Faça cursinho com quem entende de vestibular. O Objetivo Santos. O Objetivo Santos. Graças ao Objetivo, é claro. Curso Objetivo Santos. O maior índice de aprovação do vestibular 92. Entrei na pole, porque quem realmente entende de vestibular é o Objetivo. Faça cursinho com quem entende de vestibular. Objetivo Santos. Começar a aprender a estudar e seguir sempre em frente e vencer. Descobrir seu caminho e fazer seu futuro melhor. O Objetivo. Aqui é o seu lugar. Estudando se conhece mais. Aprendendo você vai chegar. Objetivo. Educação de ponta a ponta. Objetivo. Ensinando como é fácil aprender. Onde estão as melhores cabeças. Começar a aprender a estudar e seguir sempre em frente e vencer. Descobrir seu caminho e fazer seu futuro melhor. Objetivo. Aqui é o seu lugar. Estudando se conhece mais. Aprendendo você vai chegar. Objetivo. Educação de ponta a ponta. Objetivo. Ensinando como é fácil aprender. Onde estão as melhores cabeças. Começar a aprender a estudar e seguir sempre em frente e vencer. Descobrir seu caminho e fazer seu futuro melhor. O Objetivo. Aqui é o seu lugar. Estudando se conhece mais. Aprendendo você vai chegar. Objetivo. Educação de ponta a ponta. Objetivo. Ensinando como é fácil aprender. Onde estão as melhores cabeças. Objetivo. É demais. É demais. Adoro. É bom. Está ótimo. É gente. Gosto. Por quê? É tudo. Ah. Objetivo. Objetivo. Aqui é o seu lugar. Estudando se conhece mais. Aprendendo você vai chegar. Objetivo. Educação de ponta a ponta. Objetivo. Ensinando como é fácil aprender. Onde estão as melhores cabeças. Objetivo Santos. Da pré escola ao vestibular. Começar a aprender a estudar. E seguir sempre em frente e vencer. Descobrir seu caminho e fazer seu futuro melhor. Objetivo. Aqui é o seu lugar. Estudando se conhece mais. Aprendendo você vai chegar. Objetivo. Antigo Santos. Da pré escola ao vestibular. O Senhor. O Senhor. O Senhor. Obrigado.